Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazooka Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I's on me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster Nada pro rap você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Que a noite é mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Foco no MC da minha frente, que é muito prepotente Então olha no meu olho, cê vai ver como que você é incoerente Fica afundando, mano, só que tá ligado que essa é a situação Hoje a sua cara vai sair mais estragada de font-line Que é a porrada do seu pulmão, mas não Presta atenção ao que eu faço, você é capaz, eu herdomino o espaço Fazendo uma rima que é amor, eu elaboro, mano E você não faz, você não é sacai Então tá ligado que você vai cair Porque é diferente, cê vai perder para o banai Porque é a nossa diferença de MC Porque o beat é de Tokyo Só que tá ligado, mano, no ringue Você se fudeu que eu sou o Drift King Você é o Drift, só que isso é rima Tá ligado, tudo aqui não é a faixa Fica tranquilo que você é o Drift Eu sou o Guarulhense, eu só bebo o Drift Tá ligado? Fica tranquilo Isso, o Hugo, é a bonai Olhando pra sua cara, pelo jeito esse é o filho do Adonai Tá ligado? Eu tô tão arte de improviso Eu tô tranco no ramo, a tipa da letra É, falou tudo bom Pelo jeito, não tomou sua taxa preta Tá ligado? Você é tipo um esquizofrenico Não que isso seja um problema Tá ligado? Sou meu parceiro macoã Pibriza na Mariena Eu vim no macoã mesmo Nunca te pedi dinheiro Eu fumo de intele campo no vagão Fala isso quando você pagar minhas contas E eu vou ligar pra tua opinião É isso mesmo, família, vocês ouviram as rimas Barulhos, barulhos pro Obanay Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do caixa abaixo? Vocês caixa abaixo, jurados? 3, 2, 1 Caixa abaixo, desculpa aí, bicho Caixa Baixa 1 a 0, e tudo que vai! Volta! Volta o beat, amigos bravos dos bravos! Volta ele, caralho! Volta ele, caralho! Só pra que ilegalize igual o Caixa Baixa, é certo? Esse é um grito! Ele vai, mas é... Essa é a história do ano que deixava! Ano deixava! Ano deixava! Ano já te chamou! E ainda, pois, na parte, o que vocês querem ver? Sangre! Volta ele, caralho! Volta ele, caralho! Volta ele, caralho! Freestyle, hein? 3, 2, 1... Epo! Só rimei depois porque eu não sou contra a lei, Não sou padrão, tá ligado? Meu parceiro, que eu não sou padrão E nunca me padronizei, tá ligado? Fica tranquilo! Rima alto, não é tranquilo que eu sou com faixa, tá ligado? Eu como não pago a taxa, eu sou o drum casado com a taxa, tá ligado? Eu percebi que sua luva é do citoca, percebi? Cê tá de luva, fica tranquilo, te encurva, eu sou o mente que na sua mente faz a curva, Cê tá ligado a falar tipo doce, tá tranquilo é flow de trap, sou bom bep, mas canto rap, moleque Prefiro fumar meu beco Então cê foi de prafalote, se toca, mas cê não se toca, hein? Eu posso fazer o flow fora e eu sei que isso te incomoda Hoje eu vou te matar, no seu caixão é vela, uma vela lá E quando eu te matar, vão ser só pétalas, pétalas, pétalas Só que você sabe que não é eficaz, é, eu matei o caixa baixa Eu não me sinto mal, mas eu faço o que eu quiser Então tá ligado que tá de deboja, eu ainda não sou o citoca, não tô de jaguar Mas é Guarulhos, trofélo de Porsche, então eu faço o que eu quiser Você não rima, padronizado, mas então vamos mandar pro terceiro Que eu quero ver se você encaixa no improvisado Terceiro Não foi todo mundo certo e é isso Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caixa Baixa Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Obanai Trados, um, três, dois, um É isso Terceiro, isso mesmo, terceiro Não, não, calma aí, é isso, foi um pra cada, vamos decidir aqui, certo? Não, não, o Caixa Baixa ganhou primeiro Mas ele botou pra ele, então... Caixa Baixa ganhou primeiro É, e aí os dois botou pra ele Ah, entendi, cara Tá um respeito, hein, seu pai Caralho, Caixa Baixa começa, família Duas imãs, quatro vezes de cada, firmeza? Solta o beat Caralho O que Noel целic– बङ सात cash Novart Levanta a mão, família Passando a cara logo E, 거야 Tá Jeraus a Ríndi Tá Jeraus a Ríndi Levanta a mão pro alto Que esse beat é de Bandido TÁ Jeraus Tá Jeraus a Ríndi Levanta a mão pro alto Que esse beat é de Bandido Uou, 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 uou Mata aê, mante! Se mata, caralho Falou que é de barulhos, tá de Porsche Atropelando os moleque Pelo seu estilo de bando, mas mesmo é só Uber Black Aí cê tá tirando, mas é só busão Um num pé, um no outro, tem que ter disposição É, é, só que a vida aqui acaba Eu não ando de Porsche, meu parceiro pra vir Eu pulei com a traca Só que você tá ligado, que eu faço frio E pra pular pra próxima fase, eu tô pulando MC Eu paguei passagem, eu sou ligeiro A passagem que eu paguei foi rimando grano dos passageiros Cê pulou com a traca, essa que é a linha Mentira que sua avó foi passar sua carteirinha Primeiramente, cê nem me conhece e mó cuzão Antes de ter tênis, eu rimava de pé no chão Então, essa que é a caminhada Antes de falar isso, você tem que entender a improvisada Agora é fit, truta, você é um bosta Eu sei, tive que o pé no chão Você não tá com o quê? Foguete nas costas? Cê tem que ter o pé no chão Porque senão cê vai tá voando igual um bobão É que eu não sou foguete Foguete não dá ré, você embrasa Então eu vou mandar aquele salvo para o WM Você nem treme, eu quebrei a expectativa Você achou que era nada, mas na minha frente cê treme Foguete dá ré sim, ô seu cuzão Sou foguete vai dar ré quando cê conhece a bala do meu canhão Te apresento o famoso Biladém Ei, não é Biladém, só que cê tá escondido Ou não, você sabe como que cê tá fudido Só que cê tá ligado, que natura Eu sou SpaceX, meu parceiro Nem uma bala me derruba Vocês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho E aí, gente, barulhos, barulhos pro Obanay Caixa baixa por vocês, certo? Jurados, três, dois, um Caixa baixa Tchau